E aí galera, beleza? Júnior aqui pra mais vídeo com vocês e hoje temos aqui com o Gol Quadrado, cara e com as 15, vai ser o primeiro rolê com a 015 e bora lá fazer um rolêzão com Gol, né? Um carro vlog, faz tempo que eu não faço pra vocês aí e hoje vamos andar com o Brabo, beleza? Vamos ver aí como é que ficou o carro com as 17, não, com as 15, né? Vamos ligar ele aqui, vamos ver se pega Vou arrumar aqui a câmera, cara, tá bem ruim a minha cara aqui Tá bem desajustado, agora tá melhorzinho Bora lá, né cara, vamos ver Ó, ligou Pra quem não sabe, galera, esse carro aqui, ele tava com 17, tá? Com o Rola 17 Pra quem não acompanha o canal aí, pra quem não sabe E bora dar o rolêzinho aí Ele tava com as BBS 17 antes e agora a gente colocou umas rodas 015, tá? De ferro E vamos ver aí como é que ficou o carro, né cara? Ó E aparentemente aqui, galera Pelo que eu já senti O carro, ele ficou mais confortável Ele ficou mais leve também, tá? As 17, galera, fica muito bonita no carro, né? Eu gosto bastante, é meu sonho colocar a 17 nele É... porém Com as 17 o carro ficou bem desconfortável Ficou bem duro Quando você pegava uma rua ruim, cara As pancadas eram secas, entendeu? Então assim... É... Sem contar também, galera Tem que tomar muito cuidado com o buraco Porque senão regaça as rodas Enfim, tem vários detalhezinhos aí E também com a 17 o carro fica bem pesadão, né? Os caras tão... Acumando buraco aqui, velho Vamos passar aqui... De boa Então assim, o carro fica pesadão com as 17 Fica bonito só, né? Mas fica ruim pra andar E agora com as 15 O carro já ficou bem mais confortável, né? Ficou bem mais de boa pra andar aí, ó Aceleradinha Ó Pega o golzão na pista Golzão, vou pra as pistas de novo Tem uns barulhinhos no carro, galera Esse carro que tava parado, né? Faz tempo que eu falo pra vocês Tem que arrumar bastante coisa esse carro E realmente tem muita coisinha pra arrumar, tá? Esses barulhinhos mesmo, cara Tem vários barulhinhos Tem um barulhinho bem chato aqui atrás É que agora aqui a rua que eu tô A avenida aqui é bem de boa aqui Não tem buraco É bem tranquilo aqui, né? Mas se pegar uma rua esburacada Vocês vão ouvir o barulhinho ali, cara Que é bem chato E gostei, cara E o carro não ficou feio Daquelas 15 não, cara Ficou bonitinho Só a única coisa que parece agora A suspensão parece que ficou mais alta, né? Porque as 17 Ela preenchia mais o carro, né? E agora as 15 É menorzinha Mais pequenininha Mas gostei, cara Ficou da hora o carro Vamos ver se tá gravando aqui, cara Nem conferi Essa minha câmera aqui Parou de fazer o barulhinho, cara Quando começa a gravar Ela faz um barulhinho, né? Quando você liga ela E quando desliga Ela faz barulho Faz um pipipi, né? E ela parou de fazer esse barulhinho, cara Aí agora eu não sei Quando tá gravando Tem que ficar cuidando aqui Depois eu vou ver Na configuração dela Se eu consigo ativar de novo Isso aí Não sei porque que parou de fazer O carro ficou andando bem mais liso, hein, galera? Ficou umas 15, mano Só que as 17 Fica top com o carro, hein, cara? O carro fica muito lindo, velho Com as 17 Mas pra andar Não é a mesma coisa, né, cara? É meio ruim pra andar E o Golfo tá na pista, hein, cara? Mexei algumas coisinhas nele Agora, né? Bastante coisinha Pra arrumar, hein, cara? E vamos começar a mexer nele Depois eu quero Ver, né? Alguém pra dirigir Pra me ficar olhando Porque tem um barulhinho bem aqui, cara Eu acho que é a suspensão Eu acho que até sei onde que é Ou pode ser até aqui no banco Deixa eu ver É, não vai dar pra ver, não Ó É, parece que tem esse barulho Depois tem que ver, galera Tem que ir alguém dirigindo E eu ir aqui atrás Pra mim ver onde tá o barulho Mas enfim, galera O que vocês acharam Das rodas 015 Do Golzão Vamos ver também Se o carro não vai esquentar, né, cara? Faz tempo que eu não Não ando com ele Poxa, que tá buzindo ali atrás Só marcha Vou dar uma aceleradinha aqui O bicho tá andando, hein? O bichão tá acelerando Vai até andar mais o carro agora Fica 17, fica pesadona, né, cara? Até pra desenvolver Você sente que o carro tá meio pesadão E olha o cara Tá olhando lá O cara da moto O cara da bizinha Fica olhando pro Golzão Chimando atenção Leva também pra mexer no carburador, galera O carburador ele tá ruim, mano Às vezes eu paro assim Eu sinto que ele tá falhando, tá ligado? Ele dá umas falhadinhas Tem que arrumar esse carburador também Dá um talento no carburador dele, ó Deixar fino E ficou outra vida, hein, galera Pra andar com esse carro aqui Bem melhor, cara Ô, tiozão Não entra pra cá não, hein Bem mais confortável o carro ficou Com as 15 Testar o freio dele Ó, tá freando Bem mais confortável Bem mais leve pra andar, mano As 17 também Tava com pena muito grande aqui atrás Ficava pegando, velho Tava uma raiva, velho Ficava pegando tudo ali Na traseira E agora ficou liso Ficou 100% E é isso aí, galera Primeiro rolezão com as 15 Em breve vou tá Olhando pra gente levar pra Mexer no carburador Olha Ó, tona Mexer no carburador desse carro também, galera Vou tá vendo pra mim Tá levando ele pra mexer Beleza Pra deixar o bichão zero Aí Mas é isso, galera Primeiro rolezão Com as 15 O que vocês acharam aí? Ficou bom ou não? Ó Reduzidinha Ele tá doido Ô brabo Ha ha Ô brabo tá nas pistas Vamos mostrar pra vocês aqui, ó Olha os barulhos Tá vendo? Pegou rua ruim, ó Batendo aqui na frente Batendo ali atrás Então vão ter que resolver esses barulhinhos também Esse aqui eu acho que é do escape O escape dele fica batendo Fica pegando ali Fica batendo Embaixo do carro ali Então em breve a gente vê isso aí Beleza? Mas é isso, galera O rolezinho de hoje é esse Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa aquele like Não esquece Se inscreve no canal Se for inscrito Compartilha aí com seus amigos Com quem você puder Pra que ela fosse, beleza? Eu ia Misericórdia Vai desmontar o gol Mas é isso aí, galera Deixa embaixo seu comentário Sua sugestão de vídeo O que você quer De vídeo Aqui no canal, beleza? Mas é isso Ficamos por aqui Valeu E até a próxima Fui!